A Universidade Estadual de Roraima aplica neste domingo as provas do vestibular 2012.2. São 881 vagas distribuídas em 17 cursos nas cidades de Boa Vista, Alto Alegre, Caracaraê, Pacaraima e Rorainópolis. Além das vilas Truaru, Félix Pinto e a comunidade Surumu, os locais de prova e a concorrência por curso estão disponíveis no site www.er.edu.br, link vestibular. 5.391 candidatos estão inscritos. As provas serão realizadas das 8h ao meio-dia nas próprias unidades da instituição. A Universidade Estadual de Roraima